Guilherme, por gentileza Guilherme, dá uma entrevista aqui pra mim Hoje você tá meio revoltado e tal, mas me diz uma coisa O que você tá achando do jogo hoje? Não, mas fala sério, sem palavrões Não, é lógico que eu não vou falar palavrão Você sabe que a TV aqui pega pesado, né? Aberto ou fechado? Não, o canal é aberto, cara Então vamos lá, o que você tá achando do jogo? Deixa eu parar pra você, eu acho que foi uma coisa que não foi bem escolhida o jogo Por que não? Nem começou o jogo O jogo foi escolhido? O branco já tava ganhando O time? O jogo ainda, o juiz ainda foi a favor do branco Perderam pra caramba Mas por que? Expulsaram o Cavani, 10 minutos, por nada, meu amigo Como nada, ele quase meteu a foice na perna do rapaz lá Não, é isso daí Tem que ficar de fora, não, vê lá que você vai falar, fala direitinho Porque você tá revoltado de bobeira Realmente hoje eu senti que não foi um jogo legal, não foi um jogo bacana Tem jogo lá atrás que todos torcemos, todos nós vibramos Hoje não foi isso daí, eu acho que foi uma... Então beleza, você já deu seu depoimento, na próxima vai ser diferente Porque nós não vamos deixar... É que nem o grego falou ali Tem que ter os dois capitães pra escolher e tem que ter uma comissão pra equilibrar Entendi É uma ideia que de repente a diretoria vai avaliar É isso daí, você sentiu isso daí, não é bom? Sim, eu acho legal, eu acho legal Vamos fazer isso aí, Guilherme Então tá bom Como é que se fala quando a gente...